Jô, Maria Alves, vocês dois que tinham o sonho de ter uma casinha rebocada, pode contratar aqui eu, mas com o Pai Chuguinha, que é pra realizar o sonho de vocês, viu? E ter uma casinha rebocada, toda arrumadinha, num talento. De uma azeda, toda aqui, é com o Pai Reboco aqui, ó. É, eu e o Pai Chuguinha aqui, a gente ganha num talento aqui, viu? Vocês que tinham o sonho de ter uma casinha rebocada, contrata a gente aí, viu, véi? E nós tá aí, agora a gente é... É o que é que faz empreender, né? É. E carpinteiro também, né? É, vamos fazer a empresa da gente, faz o que é o nome? É, ainda é bom nome. Se eu acho que você vai estudar essa semana, é botar o nome aí no canal aí. É. É? É, Juaz, eu não sou da Bahia aqui. É. Aonde tiver reboco, nós tá lá, né? É. É. Reboco qualidade. Reboco qualidade. Já o Maelson que tá com as casinhas sem rebocar, em meio de caminho, soltão das casas, lá de fora. Dentro também. Pode contratar a gente, né? Exatamente. É, é o que liga. É, é o que liga. É, é o que é o que liga. É, é o que liga.